Você está insatisfeito e cansado da sua rotina ou até mesmo da sua vida? Não aguenta mais saindo de casa todo dia de manhã, ficar duas horas no ônibus para passar oito horas dentro de uma empresa, recebendo ordens de um chefe que nem te respeita e só manda você fazer as coisas? Chegar em casa às dez horas da noite e perceber que sua vida se baseia apenas nisso, se tornando um ciclo que se repete toda semana, vivendo todo dia na espera da sexta à noite para poder passar um tempo com a sua família. Você realmente acha isso legal? Passar sua vida toda trabalhando igual um doido para no final do mês não sobrar nada e continuar com essa rotina? Você acha que sua esposa é feliz em te ver trabalhando o dia todo e não conseguir sair para comer fora nem um dia? Ou até mesmo não conseguir comprar um presente para ela? Eu sei que tudo isso pode parecer um pouco agressivo, mas eu precisava chamar a sua atenção e abrir uma visão que provavelmente você não tinha sobre sua vida. E agora estou oferecendo duas escolhas para você poder mudar de vez esse cenário na sua vida. Basta simplesmente continuar nesse vídeo para saber como mudar sua vida. Ou você pode apenas fechar essa página e esperar seu alarme tocar amanhã de manhã para continuar com a mesma rotina. Vou deixar que você escolha. E enquanto isso, vou me apresentar. Eu sou o Renan de Melo e já trabalho com o mercado de trading há mais de oito anos. Minha história começa muito antes dessa modalidade chegar ao Brasil. Fiz alguns milhões nesse mercado antes mesmo de alguns brasileiros saberem que isso existia. E estou aqui através desse vídeo para te apresentar uma forma única de mudar de vida como trader em operações que garantem 89% de lucro. São operações completamente secretas que a taxa de possibilidade de lucro é altíssima. Você, neste exato momento, deve estar surpreso. Mas isso é real. E acompanhando esse meu método, posso te provar isso. Pois antes mesmo de aparecer na internet, já havia comprado minha casa e meu carro nesse mercado. Mas algo me tocou e senti que era necessário disponibilizar algum método, alguma técnica para que os brasileiros pudessem ganhar bem trabalhando em casa, assim como eu fiz ao longo desses anos no mercado digital. E o melhor de tudo isso, você não precisará de conhecimento ou ficar horas estudando sobre meu método e vai poder obter lucros. É tudo 100% no automático. Isso não é incrível? Bom, mas antes de falar quanto vou cobrar, quero que você me fale quanto valeria para você mudar completamente sua vida. Você deve estar pensando em algo que custaria facilmente R$ 8.000 ou até mesmo R$ 10.000. Mas não. Irei disponibilizar por um preço jamais visto no mercado. Porém, essa oferta ficará disponível para você até o final de semana. Mas não será apenas isso. Você, adquirindo o meu método, receberá um bônus inteiramente gratuito e a garantia de 30 dias. Se aplicar meu método e tiver qualquer prejuízo, eu mesmo vou reembolsar o valor do seu prejuízo. Faço isso tranquilo, pois temos mais de 2.000 clientes mudando sua situação financeira todos os dias. Dessa forma, o risco é todo meu, concorda? Então, se isso acontecer, é só mandar uma mensagem que irei devolver todo o seu valor investido na mesma hora. Então, não perca tempo e clique no botão abaixo para garantir sua vaga. Então, não perca tempo e clique no botão abaixo para garantir sua vaga. Então, não perca tempo e clique no botão abaixo para garantir sua vaga. Obrigado.